E aí Quando eu entrei para o Chacrinha, eu entrei como Rita só. Mas na primeira semana já contaram para o Chacrinha que meu apelido era Rita Kajlaki. Bolsa minha para Rita Kajlaki. Boa, caralho, boa. Casa desse povo, caralho. Aquilo parece um Cadillac. Porque o Cadillac na época era o carro da moda, né? Uma menina tímida, com uma bunda maravilhosa. Aí ia passando um caminhãozinho, com um porco, com tudo, carroceria. Está lá Rita no meio dos porcos, até chegar a Serra Pelada, que a mulher não entrava lá. Uma mulher capaz de fazer uma dança erótica daquelas e chamar a atenção de todas aquelas pessoas com maior respeito, é uma artista, né? Se não é artista, é ela quem será, né? Ela sobreviveu à AIDS, ela sobreviveu à globalização, né? Eu acho ela um mito brasileiro. Eu acho que o trabalho que ela faz é de um estímulo tão lindo. Eu acho que na próxima encarnação, quero ser Rita Kajlaki. Pra não ver o seu adeus, o seu adeus. Vamos, palmas para Rita Kajlaki. Aplausos